Música Quando voltares, vou correndo ao teu encontro Vou me prostrar aos seus pés e dizer que só tu és santo Vê tua face, é tudo que eu mais quero Está diante do meu salvador Quando voltares, vou correndo ao teu encontro Vou me prostrar aos seus pés e dizer que só tu és santo Vê tua face, é tudo que eu mais quero Está diante do meu salvador Estarei aqui me preparando Te esperando Para tua glória Anseio tocar em suas vestes Te adorando Te exaltando Consumido está o meu coração por ti Rendido a ti Estou Por seu amor Me alegro sempre Quando estou em sua presença Te adorando Te adorando Te exaltando Te exaltando Meu Senhor Estarei aqui me preparando Te esperando Para tua glória Anseio tocar em suas vestes Anseio tocar em suas vestes Te adorando Te adorando Te exaltando Te exaltando Em tua presença Em santidade Me prostarei Ao Senhor Cantarei Cantarei Dançarei Revestido de glória e poder Rumo ao Salvador Estarei aqui me preparando Te esperando Te esperando Para tua glória Anseio tocar em suas vestes Te adorando Te adorando Te exaltando Te exaltando Quando vultares Vou correndo ao teu encontro Senhor Quando voltares Vão correndo ao teu encontro A CIDADE NO BRASIL